Educadores do Brasil, hoje vamos conhecer a história de Ruth Cardoso, antropóloga brasileira e ex-primeira dama do Brasil. Doutor em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Ruth Correia Leite Cardoso foi pioneira no reconhecimento da emergência, na década de 1970, dos movimentos sociais que abrigavam minorias por questões de gênero, étnicos, raciais e de orientação sexual. O trabalho do antropóloga pôs em pauta a pesquisa sobre esses movimentos no meio acadêmico brasileiro. Ruth formou-se pela USP em 1952, desenvolveu a fase inicial de sua carreira acadêmica e também conheceu Fernando Henrique Cardoso, com quem se casou em 1953. Seis anos depois, concluiu o mestrado e, em 1972, o doutorado, com uma tese intitulada Estrutura Familiar e Mobilidade Social, Estudo dos Japoneses no Estado de São Paulo. Sua vida universitária foi interrompida pelo golpe de 64, o que levou o casal a um exílio no Chile e na França. Durante o exílio e depois dele, Ruth Cardoso atuou em instituições como a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Universidade do Chile, Maison de Ciências Le Ronde, Paris, Universidade de Berkeley, Califórnia, e Universidade de Colúmbia, Nova York. Foi também professora da Universidade de São Paulo e diretora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Entre sua produção acadêmica, citam-se grandes trabalhos como Sociedade e Poder, Representações dos Favelados em São Paulo e Bibliografia sobre a Juventude, além de A Aventura Antropológica. Destaca-se também com os ideais de Comunidade Solidária. Fundou e presidiu o movimento Comunidade Solidária, que tinha como foco o fortalecimento da sociedade civil, para garantir a continuidade dos programas gerados nessa entidade, criou a Organização Não-Governamental Comunitas, em que permaneceu atuante até o final da vida. Feminista declarado a favor do aborto, que considerava uma liberdade feminina, apaixonada pela cozinha e, a princípio, contrária à carreira política de FHC, com quem não se mudou para Brasília quando ele trocou a universidade pela política em 82, Ruth defendia firmemente seu direito à privacidade. Considerava que dar publicidade à sua vida pessoal ou familiar era misturar o público e o privado. Dona Ruth morreu de um infarto fulminante pouco depois de receber a alta do hospital onde fora submetida a um cateterismo, dois dias antes. Ela conviveu com problemas cardíacos nos últimos 10 anos de vida e já havia passado por duas cirurgias para a implantação de stents, que são próteses metálicas colocadas no interior das artérias coronarianas para a desobstrução do fluxo sanguíneo. Esta foi a história de Ruth Cardoso, uma luta em convivência com a estrutura social do Brasil.